Um sábio mestre e o seu discípulo andavam pelo interior à procura de um lugar para descansar durante a noite. Então avistaram o casebre de extrema pobreza, onde viveu um homem, uma mulher e três filhos pequenos, e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio e o seu discípulo pediram um abrigo e foram bem recebidos. O sábio perguntou como conseguiam sobreviver naquela pobreza e longe de tudo. Então o homem respondeu, o senhor vê aquela vaca, é dela que tiramos todo o nosso sustento. Ela nos dá leite, que bebemos e também transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É assim que vivemos. O sábio agradeceu e partiu com seu discípulo. Nem bem fez a primeira curva da estrada e disse ao seu discípulo, Volte lá, pegue a vaquinha, leve ao precipício ali na frente e atire lá para baixo. O discípulo não acreditou e disse, Não posso fazer isso mesmo. Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo que eles têm. Se eu jogar lá no precipício, eles não terão como sobreviver. Sem a vaca, eles morrem. O sábio apenas respirou fundo e repetiu a ordem, Vá lá e empurre a vaca do precipício. Indignado, porém obediente, o discípulo assim fez. A vaca, como era de se esperar, estatelou-se lá embaixo e morreu. Alguns anos se passaram e o discípulo, sempre com remorso, Num certo dia, moído pela culpa, abandonou o sábio e decidiu voltar àquele lugar. Porque ele queria ajudar aquela família, pedir desculpas. Ao fazer a curva na estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar do caseiro desmazelado, havia um sítio maravilhoso, Com muitas árvores, piscina, carro importado, antena parabólica E perto tinha uma churrasqueira. Estavam três jovens robustos brincando com os pais. O coração do discípulo gelou e pensou, De certo, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. Devem estar mendigando pela rua. Então ele aproximou-se do caseiro e perguntou se ele sabia o paradeiro da família que havia morado ali. E o homem respondeu, Claro que sei, você está olhando para a família. Incrédulo, o discípulo afastou o portão, Deu alguns passos e reconheceu o mesmo homem de antes. Só que mais forte e ativo, a mulher mais feliz, as crianças, E havia se tornado jovens saudáveis, espantados, dirigiu-se ao homem e disse, Mas o que aconteceu? Eu estive aqui com meu mestre uns anos atrás e este era um lugar miserável. Não havia nada. O que o senhor fez para melhorar tanto de vida em tão pouco tempo? O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu, Nós tínhamos uma vaquinha de onde tirávamos nosso sustento. Era tudo que possuímos. Mas um dia, ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas. Desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhor que antes. E foi assim que o discípulo realmente conseguiu entender como seu mestre era sábio. Moral da história. Às vezes é preciso perder para ganhar mais adiante. Às vezes Deus permite situações como estas, para que você cresça e evolua. É nos momentos de dificuldade que exercitamos a nossa criatividade e então criamos soluções para os problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da acomodação, criar novas ideias e trabalhar com amor e muita determinação. Se gostou da mensagem, curta e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal Homem de Honra para mais vídeos. Obrigado. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal.